Você sempre foi corintiano, é mal de família? O corintiano nasce, sai do ventre. Sai do ventre. Então, o mal das famílias já vem desde a época do ventre. O pai, o vô... Não, o corintiano é até um pouco inexplicável, porque quanto menos você ganha campeonatos, quanto menos você fica tempo sem ganhar, mais cresce a torcida. Então é uma coisa que é para você estudar, é uma coisa inacreditável realmente, e você ter um time em São Paulo com o nome de São Paulo e ser minoria na cidade de São Paulo. Isso é... No mundo existe só aqui. Então, o corintiano é diferente de tudo isso mesmo. É paixão, não explica. E nós somos religiões da maioria em todas as religiões. É religião, é democracia, é sindicato. Até nos ruins. Até nos ruins. Nos bandidos. Tudo é maioria, tudo é maioria. Eu sei, outro dia eu fui visitar a cadeia, a maioria... Maioria. Você já tentou ser jogador de futebol também? Todo dirigente é um ex-jogador frustrado, né? Eu, como garoto, infelizmente, como reflexo da sociedade aqui também, os jovens, tudo, querem ser jogador de futebol, mas poucos ganham dinheiro. 95% do jogador de futebol não ganha dois salários mínimos. É que o pessoal vê, o pessoal do Corinthians, São Paulo, Palmeiras, aí eu acho que ganham muito dinheiro, mas não. Jogador de futebol tem um problema muito grave, porque depois de 10, 15 anos jogando bola, muitos não conseguem nem trabalhar. Você chegou aí para a peneira? Não. Não. Peneira eu não passo em peneira. Você nem... Só indicação. Só indicação. Não, eu fiquei três anos jogando na base do Corinthians, mas depois tive que trabalhar e parei. Que posição você jogava? Lateral direito. Lateral direito. Bom lateral direito. Bom lateral direito. Fumava e bebia, mas era bom jogador. Ué, então era um ótimo jogador, tinha que ir para a seleção. Por isso que não deu certo. Fumava, bebia... Hoje a seleção é uma divisão. Hoje tem a videogame, tem a religião, tem as noveleiro, tem os bebum, tem os fumeta. A seleção está muito dividida. Seleção não, eu. Os fumeta e os bebum. E hoje, se você tivesse virado jogador futebol, como você diz, você ia ter ganhado um salário mínimo, dois salários mínimos, três, tal, 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 que não é todo jogador que ganha esse dinheiro. Mas eu era muito bom, eu ia ganhar muito dinheiro. Você ia ganhar muito dinheiro? Mais do que ganhar como presidente do Corinthians? Muito mais. Bem mais. Ganha salário como presidente do Corinthians? Não, mas é chamado de ladrão todo dia. Mas não ganha nada, não. Pelo contrário. Mas você assumiu a presidência do Corinthians? momento crítico. Está aí o olho do furacão, é o estádio do Corinthians. Não, o estádio na época não. Na época era a segunda divisão. Ah, você só pegou pepino. Sem credibilidade, era terra arrasada. Você assumiu meio igual o diretor de São Paulo, pegando pepino. Não, não. Isso eles gostam bastante. Mas é, peguei realmente que o Corinthians estava numa crise muito brava, mas graças a Deus, com o trabalho de todos aí, todos os corintianos, o maior vantagem que teve foi a mudança do estatuto e resgatar a credibilidade. O estatuto hoje não pode ter reeleição, ninguém mais é dono do Corinthians, cada três anos vai ter um novo presidente. E a democracia corintiana. Eu saio agora, a democracia corintiana era um pouco faz de conta. Eu saio no final do ano aí e espero nunca mais voltar. Agora, o Taqueirão, enfim, a gente viu aí um... Taqueirão não, o estádio do Corinthians. Estádio do Corinthians. Não põe a película, não precisamos vender, pô. Como que é o nome? Não, quem pagasse, quer poderinha do Gentili? O Júnior. O que você prefere, Júnior? Você, Marcelo. Me provoca assim, aí a gente lança no ar. Você começou com isso, Marcelo. É só fazer o cheque que vai o nome de que não. O grande projeto do estádio é o name rights, de você vender o nome do estádio para você fechar as contas. A gente tem umas imagens aqui, cobrindo... Mas o Paulo, é bom ou ruim? Não, não, de 83... Quando fizeram a Pedra Fundamental. Quando fizeram a Pedra Fundamental, tem uma... Coloca aí. Foi 83 isso. Então você vê que, olha lá, é lendário o negócio. Tinha a caminhoneta de seu barriga ali. Quanto vai custar o estádio? O estádio custa até 820 milhões de reais, né? Mas vai ficar em torno de 740, 750. Quanto o Corinthians vai investir e quanto vai ser dinheiro público? O único estádio nesse país que tem dinheiro privado é o do Corinthians, vai pôr 400 milhões. Os outros 420, que é o tal do CID, do incentivo fiscal que fala que é dinheiro público, é uma ignorância, uma má vontade das pessoas. Todas as empresas que vêm para cá para o Brasil, multinacionais ou nacionais, ganham terreno, ganham isenção de ICMS, ganham isenção de IPI, ganham isenção de tudo. Então o Corinthians era uma lei que já existia desde 2007 para o desenvolvimento da Zona Leste. E o Corinthians aproveitou agora junto à Prefeitura para pegar esse dinheiro de 420 milhões, que é um investimento da Prefeitura, que ela não está dando dinheiro para o Corinthians. Quando começar a arrecadar os impostos, quando tiver o desenvolvimento daqui a 3 anos, começar tudo, em vez de você pagar 1 bilhão e meio de impostos, que você tem que pagar que é arrecado em 40 dias de Copa do Mundo, você vai pagar 1 bilhão e 300, porque o resto vai descontar do CID. Agora, 420 milhões, não é isso? É, com deságio de 15 a 20%. Você tem ideia, quantos árbitros dá para comprar com esse dinheiro? Não, o árbitro... Se a pessoa se comprasse o árbitro do Corinthians, ela era campeão todo ano. Ou acabava o campeonato empatado. Ou acabava sempre empatado. A gente tem um vídeo, tem trechos das obras no Itaquerão. Vamos assistir. Começaram as obras já e a gente registrou alguns momentos. Vamos lá. Aí está o muro pintado. Esse muro é que o Rogério pintou, é esse? Também. Legal. Rogério, olha o estádio, olha o terreno grande, o pessoal trabalhando. Mas você sabe que o estádio do Corinthians vai ter ex-presidiários e pessoas que estão semi-abertas. A gente fez uma parceria, o Corinthians, o Odebrecht, com o Ministério da Justiça e com todos os presídios, para pôr pessoas para tentar integrar as pessoas na sociedade. Vai ter ex-presidiário trabalhando no estádio. Muito bacana. Isso é um programa legal. Eu acho que merece aplausos, de verdade. É um programa de reintegração social. Isso é interessante. Só porque as pessoas... Eu acho que... Errar, todos nós erramos. Cometer crime, infelizmente, muitos cometem. Aqui? Mas eu... Ainda mais corintiano. Mas eu acho que, dependendo do nível do crime, você tem que ter um... Pagar por aquilo e ter direito a ser recensualizado novamente. Você acha que vai dar tempo mesmo? Você está confiante? Não, eu acho que vai ser a melhor Copa do Mundo dos últimos tempos no planeta. Você está confiante que o estádio do Corinthians vai estar em pé? Que os corintianos já podem ir guardando dinheiro para comprar a linguiça, a cerveja, fazer o churrasco? Não, o estado do Corinthians, em fevereiro, em agosto, setembro de 2013, está pronto. 2013? Isso. Se o mundo não acabar... Se o mundo acabar, acabou tudo. Acabou, acabou tudo. Aí não precisa mais de libertadores. Você acha que o Adriano foi uma boa posição para o Corinthians? Ou você já ficou com vontade de devolver a algum jogador, tipo... O Adriano foi uma boa posição porque nós... Nós fizemos em prática os nossos médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos, para trabalhar bastante. Nós vimos como é que eles trabalham bem. Então vamos esperar o Adriano voltar a jogar para ver se realmente tudo isso que eles estão fazendo é válido. E se não for válido? Devolve a mercadoria? Aí tem que mandar embora a mercadoria, jogador, preparador físico, todo mundo. Mas não, o Adriano está bem, foi a felicidade dele ter estourado o tendão. Mas acho que mais 15, 20 dias ele volta a jogar. Acho que a nação corintiana quer saber, o ganso. Nunca teve negociação com o ganso. Nunca teve negociação com o ganso? Isso, infelizmente, são empresários, são... Pessoas para vender jornais que ficam pondo... Eu jamais faria com o Santos, até pela relação que eu tenho com o Luiz Alvo, o que eu não quero que façam com o Corinthians, roubar jogador seu, eu não quero roubar dos outros. Então jamais eu faria isso. E a história do chinês que o Corinthians ia contratar por marketing, não confirma isso? Não é por marketing, pô. Ah, por quê? Porque bom não era. Não, veja bem, a China é um mercado que nos próximos 10 anos vai crescer muito no futebol. Então, nada mais justo que você ter um intercâmbio com o chinês. Então a gente vai fazer um intercâmbio com a escola... com as categorias de base. E realmente, se tiver um chinês bom de bola que vai nos trazer a Libertadores, nós vamos contratar. Será? Mas é uma troca, não é muito boa trocar um brasileiro com um chinês. A escola tem um bilhão, deve ter alguém que joga bola. É igual levar minha avó na casa do swing. Pega ela ou pega sua esposa. Não, fala disso. Você gosta de swing? Não, nunca fui. Vamos? Vamos, pô. Vamos arrumar duas parceiras aí. Duas parceiras, alguém se candidata. Olha, se candidata. Ah, não, você não. É piada, tá? O Corinthians andou empatando muito no Brasileiro, mas ontem foi uma puta vitória de virada nos últimos minutos. O campeonato é muito difícil, é um campeonato longo e tem altos e baixos. Nós vínhamos numa realidade que também não era nossa, no começo do campeonato, que é 93% de aproveitamento. Mas também as últimas rodadas também não é a realidade. E ontem tivemos uma grande vitória, realmente, aquelas vitórias de corintiano que gosta de sofrer, né? Nunca vi um time sofrer tanto que nem corintiano ou corintias. Mas sim, tivemos uma derrota e dois empates muito ruim. Qual seria o último feito que você gostaria de realizar como presidente do Corinthians? Sair do Corinthians. Todo presidente de clube tem esse papo. Você jura que não vai se recandidatar? Mas todos eles continuam 5, 10, 20 anos. Eu, dia 15 de dezembro, saio. Deu muito estresse? Não, não é que ele deu estresse. É o que eu te falei. Infelizmente ou felizmente, até pelo sucesso que eu tive no Corinthians, me tornei uma pessoa muito pública. E é um preço muito caro. É um preço caro. E eu não quero passar por isso e acho que meus filhos e minha família não merecem isso. Nem na CBF? Você seria presidente da CBF? Não, eu vou dizer que dessa água eu não beberei mais. Opa! Mas eu não estou trabalhando. Eu quero me afastar do futebol totalmente. Muitas amarguras, muitas decepções. Mas se um dia eu sentir que devo voltar em algum lugar, volto. Bacana. Agora, para encerrar, eu não posso deixar de perguntar isso aqui. Não, coisa leve. Coisa leve, coisa leve. Fica tranquilo. Sobre o Mano Menezes, o Brasil está rejeitando muito ele na seleção. Você tem uma opinião formada do trabalho que ele está fazendo na seleção? Olha, o trabalho não dá para se ver muito porque está mal. Então, a gente não pode falar sobre o resultado. Mas o povo brasileiro se guia muito pela imprensa. E a imprensa esportiva é um pouco cruel, é um pouco dolorosa. Então, quando o Mano entrou, vai renovar, vai fazer experiências, vai tudo. Perdeu dois jogos, é um caos. Então, nós temos que ter paciência. É um grande treinador. Está entre os três melhores treinadores do Brasil. Eu acho que ele, Muricy, Wanderlei e o Tite do Corinthians são um dos melhores treinadores do Brasil. E o Mano vai ter muito sucesso. O torcedor pode ficar tranquilo e que até 2014 nós vamos ter um grande time. Ele teria espaço no Corinthians se ele saísse da seleção? Se o Tite continuasse, não. Se o Tite saísse, sim. André Sérgio, pessoal. Obrigado. Obrigado por ter vindo, André Sérgio. Obrigado mesmo. Obrigado. Falando ainda sobre futebol, Léo Lins e Murilo Couto estiveram nas ruas para transmitir os melhores momentos no centrão de São Paulo para o Brasil. Confirma, eu falei melhores momentos. Vocês perceberam? É inteligente, né, Danilo? Você merece um programa mesmo. Tá bom. A gente foi? Confirma, claro que mandou. Foi eu e o Murilo Couto, meu companheiro. A gente foi procurar os momentos mais emocionantes do centro de São Paulo e narrar, haja coração, amigo. E aí vocês fizeram aquelas peripécias que o Brasil amou, né? Coisas divertidas. Cada uma que até Deus duvide. Eu quero ver. Vamos ver, Murilo Couto, Léo Lins, os Lucianos do Vale, do Anhangabaú. Agora. Um, dois, três, vamos! Bandeirantes, o Canal do Esporte. Estamos aqui para mais uma transmissão sensacional de uma partida da vida. Já tem várias pessoas chegando para acompanhar o jogo do Viador Mudo Já. Olha a animação da galera aí. São Murilo Couto, qual a expectativa para o jogo? A expectativa é para um jogo bem emocionante. As pessoas estão aí caminhando e se continuar desse jeito, elas vão chegar até o final do percurso. Vem a moça com a camiseta do Mickey. Ela vem entrando. Vão juntas. O cabelo é vermelho, mas o Mickey é preto. É a Minnie. Não era o Mickey, era a Minnie. Elas vão correndo, estão dando risada. Uma olha para a outra. Será que estão pensando no que vão fazer depois? Agora já estão todas molhadinhas com essa chuva, amigo. Olha só que imagem bonita, amigo. É uma mistura de Carmen Miranda com Tina Turner. Eu já vi ela apresentando o esquenta. Olha só essa quantidade de roupa. Isso aí é uma mistura de loja de marca. Ela parou, olhou. Ela tenta desnortear a marcação. Ela colocou o óculos escuro, lembrando uma espécie de pôquer. Deu um giro, que bonito, sensacional. Fez uma graça. Vem avançando. Chega o rapaz. Olha para o lado. Olha para ele. Tem o galão de água. Ele tem a caixa. Vem carregando. Segue a instrução do professor. A para avança. Olha lá. De bicicleta. Deu uma cumprimentada. Segue a instrução do professor. O que o professor falou para ele no intervalo, Murilo? Parece que o professor falou assim. Conta de multiplicar com vírgula é um pouco mais complicado. Mas vendo direito, a gente consegue chegar até o objetivo. Patrocínio Preservativo Leretos. Não usou? Agora é tarde. Vem chegando o casal. Vem chegando o rapaz de rosa. Ele segura a pochete. Ele segura uma capanga. Uma espécie de capanga. Ele vem com as cores da mangueira. A parte da mangueira está só as cores em cima. Eu não sei se ele leva a mangueira embaixo. Ele vem carregando. Vem junto com o seu casal. Vem fazendo uma tabelinha. Passa alguém. Posso dar uma toçada no rosto. Ele avança. Levantou. Botou a mão na nuca. Dá um sorriso. Óculos na cabeça. Olhou. Aparecendo ali. Lembrando ao dos tempos de Ronaldo Fenômeno. A torcida pede. Olha aí. Filma a nós, Danilo. Só lembrando que o Danilo não é o cameraman. Então essa placa está completamente errada. Olha o rapaz de azul. Ele vem avançando. Segue. Vai passar pelo poste. Cruzou a marcação. Ele olha. Dá um sorriso para a câmera. Está um pouco envergonhado. A moça se afastou dele. Mas ele está tentando chegar perto dela. Se aproxima da moça. Chega junto dela. Vai agarrar. Vai agarrar. Vai gol. Vai gol. Vai gol. A torcida vibra. Vamos ver de novo no replay. Coloca o replay aí, por favor. Olha, fazia muito tempo que eu não vi uma jogada bonita assim. Se bem que o tanto a gente feia aqui não é difícil. O Bandeirantes, o canal do esporte. Você acabou de ver mais uma partida da vida real. E para quem perdeu, agora é tarde. Maravilha.